Olá, boa tarde pra você e olha, é com muita, com muita alegria que eu começo o SBT e você de hoje, pois hoje é dia de festa pra gente e pra você que tá em casa. E você é o nosso convidado. Nosso programa de hoje, 7 de dezembro, completa um ano. Foram 263 programas realizados com temas diferentes. Um ano de vida, parabéns pra todos nós. E hoje você vai conhecer toda a nossa equipe. É verdade, você vai conhecer os nossos bastidores aqui do SBT Interior, São José do Rio Preto e Aracatuba também. Como tudo acontece, como o nosso programa é feito e olha, vai comemorar muito junto com a gente. E agora a gente vai rever a primeira vez que nós estivemos juntinhos em 7 de 12 de 2015. Veja só. Cheguei, cheguei. Bom dia, SBT e você está no ar. E é com muito prazer que eu recebo você na nossa casa. E é com muito respeito que eu entro aí na sua casa, porque o SBT e você chegou. E olha, estamos ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui em São José do Rio Preto. E eu tô muito feliz em estar bem perto de você nesse dia tão especial de estreia. Olha só que delícia, né gente? Fala a verdade, parabéns pra nós. 263 programas realizados. Um ano de SBT e você se completa hoje. Olha, eu tô muito emocionada, muito feliz mesmo. E como é gostoso rever, né? A primeira vez que eu entrei aqui nesse estúdio. Você lembra desse dia? Você teve com a gente nesse primeiro dia. Que expectativa, né? Eu tava tão morena, né? Nossa Senhora. E já tô com os meus convidados aqui hoje. Porque você vai conhecer a nossa equipe. Bom, a Tati Ferreira você conhece muito bem. A nossa repórter querida de todos os dias. Famosíssima. Estávamos morenas, né, Mira? Estamos loiras agora, né? Estávamos loiras. Poderosíssimas, né, Tati? Quanta diferença, né? A voz não mudou nada agora. Os cabelos. Brasil. E eu achei que eu tava bem mais magrinha também ali. Eu achei que eu engordadinha também. Ah, não precisa entrar nesse detalhe. Vamos falar só do cabelo, né? Abafa. Ótimo, melhor. E quem tá aqui do meu lado é o Júlio Fante, outro querido, amado de todos nós do SBT Interior. Boa tarde. Coordenador de marketing e de muito mais. A gente chama ele nosso garoto do marketing. Porque se não fosse ele, esse estúdio todo aqui que você vê e que você acompanha todos os dias no SBT e você. E muitas outras coisas que você vê não estariam aqui hoje concretizadas. Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mira. Boa tarde ao público do SBT e você. E nesse dia de um ano você tinha que estar aqui, né, Ju? Pô, nem acredito. Um ano já se passou, voou. Tô muito feliz, muito emocionado, né? Porque acho que desde outubro do ano passado que a gente ligou pra você, né? E que a gente tava com o projeto. E ver um ano passar e um ano de um programa excelente aí, que fez toda a diferença no interior, que você tava fazendo. O que você tava fazendo um ano atrás? Vai, um dia antes da estreia, dia 6 do ano passado. Desmaiado, não. Aqui no estúdio tinha uma mesa, Júlio sentado quase morrendo. Eu lembro dessa cena. Eu tenho uma foto. Sentado, preocupado. A gente tem uma foto debruçada na mesa. Ele tava quase morrendo. Ele e a Mira. Eu lembro disso. Um medão, né? De não dar nada certo, sei lá. São muitas pessoas envolvidas. São muitas pessoas envolvidas, né? É uma equipe grande e a gente, como tem muitos fornecedores terceirizados, né? Pra construir tudo, então é muita responsabilidade, né? Ô, Júlio, uma coisa que eu quero te perguntar. Uma coisa que marcou muito o programa nesse ano, que foi esse quadro aqui do pop art, né? Do meu rosto. E a gente sabe que foi uma coisa idealizada por você, né? Da onde surgiu essa ideia aí? Que muitos convidados chegam aqui no estúdio e falam Nossa, Mira, esse quadro é muito bacana, é muito legal. Ele marca muito, né? A cara do estúdio. Chama atenção. É alegre. Mas, ao mesmo tempo, ele não ficou pesado. E ele acompanhou a gente durante esse ano todo. Da onde que veio essa tua ideia? Então, na verdade, a ideia foi em conjunto com a Eliane, né? Que trabalha comigo. Beijo, Eliane. E aí a gente queria dar uma personalidade pro programa. Como é um programa de uma revista eletrônica do interior, é a única, né? A gente queria dar uma personalidade e trabalhar com o pop art, né? Que é a cara mais do feminino, né? E por isso a ideia do logo dourado, que engloba tudo, todos os assuntos, né? Que a gente queria abordar. E o pop art veio pra dar essa cor. E aí, quando a gente estava conversando nessa reunião, a gente pegou muito os seus traços, né? Que são muito marcantes. Seus olhos, sua boca, né? Seu rosto. E aí foi que saiu a ideia do pop art. Que aí o cenário seria branco e a gente ganharia com os detalhes, né? A vida veio através dele, né? A gente não pode falar as mudanças, né? Pra 2017. Mas essa cabecinha aqui, gente, não para, né, Tátia? É o tempo todo. É o tempo todo. É o tempo todo. Bolando e mandando WhatsApp. E se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? E se a gente fizer aquilo outro? Ele mesmo. Às vezes ele manda alguma coisa e ele mesmo já responde. Ah, não, isso não. Deixa pra não sei o que e tal. Ele mesmo conversa com ele mesmo. Bem autossuficiente, assim. Bem doido. Ele deixa a gente um pouco louco, mas adora as ideias loucas de Júlio. Mas 2017 já está meio que planejado, né? Já, já. Já tem bastante coisa. Muita novidade. Muita novidade pra SBT e você e pros outros programas também. E é que TV é isso. TV é todo dia. Você tem que mudar alguma coisa. Ainda mais o SBT, que a gente tem essa característica de sempre estar inovando, né? E a gente tem a liberdade aqui, então... Mas tem muita novidade boa pro SBT e você. E o papel do marketing é fundamental, né, Ju? Ah, é. É o marketing da cara, né? Dá a cara e sustenta o resto. Então aproveita e manda um beijo pra toda a tua equipe, que também é fundamental, que está do seu lado o ano todo. Não puderam vir, estão lá em Araçatuba. Eliane, Carol, vocês sabem quanto eles são importantes pra mim, pro SBT. Obrigado pela força aí de sempre. Isso mesmo. Realmente, eles fazem toda a diferença, porque divulgam não só aqui, mas divulgam também nas nossas demais áreas, ali pro Dente, ali em Araçatuba. E, lógico, faz com que a gente apareça. Eu lembro, um dia antes, eu ficava, gente, mas como? Será que vai dar certo? Será que não vai? Todos aqueles questionamentos na cabeça. Tanto medo. E agora já foi um ano. E o marketing, ele faz as coisas aparecerem, né? Aparecerem. Fica concreto, fica visual, fica gostoso. E, gente... Pessoal, você lembra da campanha de lançamento? Nossa. Chegou aquela camisa vermelha? Os anúncios, os pop-art, a gente trocava. Pra quem não viu ou não lembra, mas a gente começou a divulgar um mês antes o programa e a cada semana a gente trocava as cores da sua roupa. Eu lembro, eu lembro. Ai, que ansiedade, gente. Tá aqui, já fez um ano. E, olha, a gente fez muita coisa nesse ano, mas muita, muita. E a gente trabalhou bastante também, bastante. E isso se transforma em números. Dá só uma olhada. Quanto orgulho. Hoje, o SBT e você completa um ano. E vocês não têm ideia da quantidade de coisas que nós já fizemos. Nesse ano, a nossa produção trabalhou bastante. Produzimos 263 programas com temas diversos e aproximadamente 700 entrevistados no estúdio. E fora dele, nós trabalhamos bastante também, viu? Nosso timaço de produtores, editores e cinegrafistas fizeram mais de 450 matérias. É muita coisa. E sabe o que é legal? Nós entrevistamos muita gente bacana. Nossas redes sociais também bombaram. Em apenas um ano, recebemos quase 9 mil curtidas. E desde já, obrigada, viu? Pelo seu carinho. É tão gostoso contar com a sua participação nesse ano. Nós já tivemos publicações na nossa fanpage que atingiram 240 mil pessoas. E ó, continua compartilhando lá a nossa página, tá? Corre lá. E o nosso WhatsApp? É mensagem que não para mais de chegar. E nesses 260 programas, foram mais de 5 mil pessoas. Mandando a sua mensagem e interagindo com a gente. E como na nossa equipe nada passa desapercebido, dá só uma olhadinha nos nossos bastidores. A gente tá aqui, ó, no maior... Ai, quebrei. Bom, e eu falando aqui de dieta. E olha que eu tô escondendo aqui. Aqui, ó, escondido. Um docinho aqui. A melhor mãe que eu poderia ter no mundo inteiro Agora eu tô lembrando do friozinho 3, 2, 1 Você sabia que por causa desse friozinho Ai, por que você me fala, seu animal? Você tá gravando, né, filho da mamãe? É assim, é assim que funciona a vida das pessoas Privacidade? Zero Essa é a Creuza Fala oi, Creuza Oi, essa é a Beth Oi, Beth Sou a Beth E aquele ali, ó É o terrível Terrível E aquele ali é o novo, ó No bando de louco Coitado, Marcelo Judiação do menino Que dó Vem aqui, Dani Vem fazer tchau Eu ainda vou pegar o Dani Fica frio Fica suz Fica suz Ai, gente Tô chorando de rir aqui E o pior que vocês não sabem, viu Agora eles tão assim, olha Acabou o programa Eles não desligam mais a câmera Então eu tenho que ficar, ó Preocupadíssima Com a boquinha fechadinha Pra não falar palavrão Porque agora eles não deixam escapar mais nada Eles já tão pensando no ano que vem Pra guardar Pra esse vídeo aí que vocês viram agora O ano que vem acho que vai ter uns 15 minutos Sei bem como é, viu, Mira Na rua também eu tenho que ficar quietinha Só faço aquilo, básico e pronto Porque senão depois tô enrolada A gente não escapa Não escapa Os bastidores É só o começo Daqui a pouco tem mais pra você ver Hoje outra coisa que marcou muito o programa Foi a nossa abertura com a nossa música francesa Riquíssima, né Charmosíssima Que eu não abro mão dela por nada E aí, hein Essa inspiração veio de onde? Zaz Você lembra quando a gente tava numa Primeiro Ah, vou abrir então já pro pessoal Ia ser Sandra Rosa Madalena Eu lembro disso Ia ser uma versão Ia ser a Mira dançando Entrando com uma rosa na boca Arranholas e rosa na boca É, a Intensão era um programa animado e... Ah, mas esse ele é E brasileiro, né Não, ele é sem ter essa música Ave Maria E essa é Sandra Rosa Aí eu conversei com o Barreto E eu tinha gostado, viu É, não, a gente tinha gostado Aí, beleza Eu conversei com o Barreto, né Que é o nosso diretor E abraço, Barreto Obrigado por tudo E aí, beleza Tinha ficado essa Aí, no final de semana Eu falei, gente, mas... Aí eu fico imaginando em várias situações, né Ah, se for um programa Por exemplo, vai falar Da morte do avião que caiu de Chapecó, por exemplo Alguma coisa assim Que vai abordar esse tipo Programa triste Não vai ficar legal essa música Então você tem que pensar em várias situações Já a... E eu conheci essa música, né Que é Jevu E aí a gente estava aqui no dia, né Uma semana antes A gente foi num barzinho, né Eu e você Estava o Barreto também Aí eu mostrei pra você E aí... Aí a gente viu a letra Que é Seja bem-vindo ao meu mundo Uma música linda Nada das coisas materiais Me deixam tão feliz, né Você pode me dar uma limusine Você pode me dar a Torre Eiffel Nada disso me importa O que me importa é ser feliz, né Isso E abraçou também esse lado feminista Do programa, né Então, pô, perfeito E aí ficou o Jevu Ai, que gostoso Aí eu já marco, né Dá meio-dia, começa o Jevu E... E ficou E marca mesmo Porque começa a tocar a musiquinha Não tem jeito, né Todo mundo já sabe Que o programa já está começando É muito legal Chama atenção É bem marcante A característica da música Realmente E tem muito mais coisas marcantes Vamos ver o que rolou O que rolou aqui no estúdio Nesse um ano de programa Nesse um ano de SBT e você Gente, essa mulher não fez isso A Mira se emocionou e muito Semana do Dia dos Pais E eu queria que você desse um recadinho aqui ao vivo, ó Pra esses dois aqui, ó Que dão a vida por você Ela experimentou de tudo É, você vai adorar É, vou conseguir falar Depois eu vou ser engasgada Até o fim do bloco É bem levinho É um sabor muito leve Então eu tiro uma pétalazinha aqui Deixa eu ver Tem uma pimentadinha Menina Não é? Presta atenção Três pessoas me ajudando Três pessoas Vamos apurar um pouquinho Ó, tá É, preciso me adaptar Vamos virar aqui de frente Assim Você acha que eu vou conseguir tirar um pé do chão? Você é tão louca Com certeza Não Gente Olha aí Que delícia Ai, tô começando a pegar o jeito Opa O problema é se morrer Então, se você não aguentar mais Se você não aguentar mais, tchau, tá gente? Um, dois e... Nossa senhora Não engole Preciso lavar minha língua Não, cadê? Põe o restante, Mira Menina Misericórdia E virou até caricatura Júnior que acabou as nossas caricaturas Ai, gente, eu amei Vê aí, dá a sua opinião Vê se ficou parecido Tcharam A Mira cantou E dançou Pra valer E conquistou o respeito e admiração Gente, sabe aquelas coisas que acontecem no seu ano e que muda completamente a sua história? Esse ano aconteceu comigo De eu ter encontrado você, Mira Com o seu programa que é maravilhoso Conhecido toda a sua equipe Então foi um prazer imenso fazer parte esse ano Da história do seu programa E que esse programa repita, assim, por muitos e muitos anos Né? Que é o sucesso que é o SBT Interior Então, obrigado Parabéns pela sua história E que você vem ajudando a construir muitas outras histórias por aí Oi, Mira, meu nome é Isabela e sou de Ilha Solteira Eu gosto muito de assistir o seu programa E também tenho uma paixão enorme por SBT e você Desde quando ele começou, quando era 11 horas da manhã, eu acho Por aí, eu amei assistir Foi o melhor programa que eu já assisti, assim, nessa parte da hora do almoço E parabéns pro SBT e você Mira, SBT e você Parabéns por um ano de programa Fico muito feliz Muito realizada e muito grata Por fazer parte do primeiro programa um ano atrás A gente percebe como que vocês proporcionaram coisas boas E muita agregação de valores pra muitas famílias Muito obrigada, Mira Continua sendo essa pessoa maravilhosa Com muito entusiasmo Ou seja, com esse Deus enorme dentro de você Um grande abraço, tudo de bom Contagiou todo mundo com as suas gargalhadas Isso, é passarela de árvore, né? Isso, isso Fica lindo lá Ó, mais um recadinho aqui Ai, gente, que gostoso, que gostoso Obrigada, obrigada Isabelle Obrigada Alex, obrigada Ju Que tava no primeiro programa, ó Um beijo enorme pra vocês e pra todo mundo que passou por aqui Pra todos os 700 convidados que passaram por aqui Pra todo mundo que deixa o seu recado no WhatsApp, no Facebook Pra todo mundo que curte a nossa página Que gostou do programa, que assiste todos os dias Que almoça junto com a gente Olha, um beijo realmente pra todo mundo Todo mundo, todo mundo que é fiel ao SBT e você E que tá com a gente todos os dias, né Tati? Porque o carinho que a gente recebe é enorme, né? É enorme Obrigada mesmo, gente É muito bom e muito bom E dentro, assim, um ano Quando a gente saia no centro Pra fazer alguma matéria Ou ia na casa das pessoas Primeira semana você tinha que explicar quem era o SBT E você, que às vezes as pessoas não conheciam muito bem Hoje é um sucesso aqui em Rio Preto Onde vai? As pessoas param a gente na rua Perguntam É o que o Júlio tava comentando aqui Deu vida pra São José do Rio Preto Realmente E sabe quem é sucesso? Você, gatona Eu tô com medo É, vamos lá Vamos dar uma olhada no sucesso que é essa mulher aqui 3, 2, 1 Pra falar sobre uma matéria de sol Claro que nós tivemos que vir para o sol Que tá desaparecendo agora Vai ter que esperar um pouquinho ele voltar Que justo agora resolveu aparecer uma nuvem ali, ó Dá só uma olhada na minha carinha Dá só uma olhada Dá só uma olhada na minha carinha, tá vendo? A gente dá uma olhada Continua mais diva e mais plena do que nunca, mas Dá só uma olhada no... Dá só uma olhada no... Dá só uma olhada onde eu estou Dá só uma olhada aqui na porta, ó Dá só uma olhada A gente dá uma olhada Dá só uma olhada Dá só uma olhada A gente dá uma olhada A gente dá uma olhada Escreve o que eu tô falando Elvia, explica pra gente Marcos, explica pra mim Ontem, explica pra mim Explica pra gente Explica pro pessoal Explica pra mim Bruno, explica pra mim Explica pra gente o que é e pro pessoal de casa Quanto todas abaixam, eu ergo. Oi, gente! Tô aqui na casa da Emília, por isso eu vim até aqui. E eu vim aqui no cartório. Eu estou aqui, Mira, pra falar sobre economia doméstica. Pra falar da minha guarda. O Marcão tá me zoando, achando que eu não sei andar de bairro. Mas eu sei, viu, Marcão? É hora do desafio. Não tá, tá? Não tá. Não tá. É um momento de reflexão, porque ou você sobe, ou você pedala. Partiu? Partiu. Tá pensando o quê? A pretinha aqui tem que ficar no estilo. Tchau! Tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo. E eu gosto tanto de desenho animado, que resolvi virar um. Fiquei linda, né? Tchau, gente. Meu Deus, eu durei. Tati, eu quero te dizer uma coisa. Em nome, em meu nome, em nome de todo SBT e você, é uma honra ter você aqui desde o primeiro dia do programa. Eu sou feliz. E você representa a gente na rua, você representa a gente por onde passa. Eu só escuto elogios da tua pessoa. Todas as pessoas que você entrevistou até hoje só chegam pra gente e falam, a Tati é demais. É gostoso demais gravar com a Tati. Eu tenho, assim, muito, muito orgulho de ter você aqui com a gente, viu? É só isso que eu tenho pra falar. Até eu, Adonora. Te amo. Agora vai querer chorar. Te amo. Obrigada, Mira. Eu que tenho que agradecer a você, assim, pelo carinho, pela liberdade, por deixar a Tati ser a Tati, onde ela está e fazer tudo que tem pra fazer. Agradecer pelas pessoas que me recebem em casa, que me acolhem. Eu nunca imaginei que eu ia poder fazer uma coisa assim que eu gostasse tanto. Você é uma baita profissional e a gente sabe disso. Te respeita muito. Obrigada. Júlio, obrigada por tudo, 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 tudo. Vocês sabem como é que é televisão. O Mário, que tá aqui no ponto, já tá falando. Mira, você já passou do tempo, faz tempo. Tem muita gente pra entrar. Júlio, te amo. Você vai voltar daqui a pouco e daqui a pouco tem bolo de novo. Eu volto. Obrigada por tudo, por todos os seus cuidados, por tudo que você fez e faz e vai continuar fazendo por nós. Obrigada pela confiança. Por todos os dias. Estamos aí. Eu também. É uma realização. É muito gratificante. Obrigada, Mira. Parabéns, Mira. O programa realmente deu a vida que a gente esperava em Rio Preto, na região. E no próximo bloco a gente vai falar sobre como é feita a produção do SBT e Você. Ok? Intervalo rapidinho, a gente já volta. E agora eu tenho uma dica muito especial pra você de Mirassol e região. Olha, eu quero te falar da promoção, o Natal Mágico do Comércio de Mirassol. Olha, gente, presta muita atenção. Nos prêmios serão três televisores, um forno micro-ondas e um carro zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu. Um carro zerinho, minha gente. Olha, já pensou você ganhar todos esses prêmios demais, né? Então, veja só. Pra você participar, você deverá realizar as suas compras nas lojas participantes da promoção. É fácil. Você recebe o seu cupom e daí, olha, é só você torcer bastante. O sorteio acontece no próximo dia 31 de dezembro pela Loteria Federal. E sabe por que o Natal de Mirassol será muito mágico? Além de você concorrer a todos esses prêmios que eu te falei, amanhã, às 20 horas, em Mirassol, na Praça da Matriz, tem a chegada do Papai Noel, que antes estará ao vivo aqui no programa, junto comigo. Portanto, aproveite essa grande promoção que tem a realização da Associação Comercial de Mirassol. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço a todos de Mirassol, que sempre acompanham aqui a gente, o programa SBT e você. E também ao presidente da Associação Comercial, Hélio Péssimes. Obrigada pelo seu carinho de sempre, ok? E você não perca e aproveite essa grande promoção. E agora vamos lá, vamos continuar com o nosso programa de um ano, programa especial. E eu já estou aqui com as minhas pupilas, as minhas maravilhosas, as minhas filhotas, como eu costumo dizer, as coordenadoras e a minha produtora Thaís. A Joyce, vulgo, creide, só para os íntimos. Esta é a creide, que me chama de Beth, mas só entre aqui nós duas. E aqui a minha querida Rayane de Arassatuba. Ela que fica aqui todos os dias no meu pontinho. Hoje ela deu uma folga e botou o Mário lá, ó, que tá falando aqui grosso no meu ouvido hoje. Tudo bom, meninas? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vocês conhecem essa linda voz? É? Shopping Iguatemi? Como é que é, Joicinha? Ai, não vou fazer, tem um vermelho. A voz mais doce. A voz doce que fala os seus ouvidos. Tudo bem, Ray? Boa tarde, Mira. Tudo bom, Tata? Boa tarde, Mira. Tudo bem com vocês? E aí, como é que está do outro lado aqui agora, hein? E aí? Estão um pouquinho nervosas, né? Está assim, está assim, está assim. Eu falei que hoje é o dia da vingança. É hoje, gente. Vou colocar essas meninas do outro lado aqui. Acho que os entrevistados devem estar em casa, assim, é hoje, né? Elas ligam pra gente, falando, olha, é tranquilo, é só uma horinha passar rápido, né? Eu fico assim, Mira, acelera, Mira, encerra. Deixa eu apresentar pra vocês, gente, certinho. A Raiane, ela é a coordenadora do SBT e Você e também de outros programas. Ela trabalha em Aracatuba. Ela está hoje aqui com a gente, especialmente pra participar do nosso programa, pra falar. E comer bolo. E comer no restaurante, também preferir dela na hora do almoço, né? R$ 9,90. E fazer a propaganda, como sempre. E ela é responsável por todo esse apoio de lá, de Aracatuba, aqui com a gente. Tudo que a gente tem que gravar em Aracatuba, em região, faz parte do trabalho da Raiane. Além disso, ela também fica no ponto junto comigo o tempo todo. Raiane, explica pro pessoal de casa o que é ficar no ponto e conversar com a Mira no SBT e Você, falar no ouvidinho da Mira durante esse ano todo. Uma tortura. Não! É uma honra, né? Tortura minha, gente. Olha a voz dela. É, é horrível. Foi um ano de aprendizado. Eu também nunca tinha ficado no ponto com ninguém, dirigir ali, né? Falar assim, encerra, tá estourando o tempo. E chama o VT. Então, assim, é muito gostoso e ela é bem obediente. Tem hora que ela estoura um pouquinho, mas... Aí quem briga é a coordenação. Mas essa é a função, é deixar o andamento do programa certo, até pra que os outros programas também tenham um andamento tranquilo. Então, essa é basicamente a função. É te coordenar. Nós temos algumas imagens. Não temos, Raiane? Temos. Temos? Temos da minha pessoa. Da sua pessoa trabalhando em Aracatuba. E pessoal do Twitter também lá em Aracatuba, né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona Aracatuba durante o programa. Vamos dar uma olhada. Tem as imagens aí? Olha lá. Ah, então... Explica pra gente, Raia. Aí é o Twitter, aí é onde quando coloca o GC, quem tá no GC aí nessa imagem é o Leonardo, a gente chama ele de Miguel, não o Leandro. A gente chama ele de Miguel, não sei porquê. Aí é o Fabão que faz o corte, tá como diretor de TV. O Maurão, que é onde quem dispara os VTs. E aí a gente vai mudando os GCs conforme a gente vai sentindo o programa. Então, sou eu falando ao ponto com você. Ah, ali que você fica? Ali é o meu cantinho. Então, ali eu tô falando, encerra, chama VT, chama intervalo. Aí ali eu tenho um espelho do programa e aí são os meninos que ficam com você ao vivo durante esse um ano. Também teve... Aí é o Ronan, que é o nosso operador de áudio. Ele também que cuida da nossa trilha, do programa, tudo certinho. Pra deixar o programa mais animado, que cuida dos áudios aqui e dá o apoio também do áudio. Quantas pessoas em Aracatuba ficam envolvidas, Raia, durante a exibição do SPT e você? São sete pessoas. Sete pessoas. Sete pessoas com apoio da técnica, né? Se algum problema acontecer em questão de sinal, a gente sempre tem um apoio também. Então, pra você entender, gente de casa, sempre que o SBT e você vai pro ar, as equipes ficam conectadas. Aqui de Rio Preto, né? Pelo programa Ser Ao Vivo daqui de Rio Preto. Mas ele tem todo esse apoio, ele não consegue ir pro ar sem ter essa conexão com Aracatuba. Então, quer dizer, toda essa equipe fica todos os dias integrada pra esse programa ser gerado pras mais de 200 cidades da nossa região, né? A gente fala que Aracatuba é a nave mãe. É a nave mãe, exatamente. Então, a Raina, ela fica no ponto aqui comigo, ela me dá todas as coordenadas de quanto tempo falta pra acabar o bloco, quais são as próximas atividades que eu tenho que chamar, quais são os vídeos, quanto tempo tem esses vídeos, se os vídeos estão acabando, se não estão e tudo mais, ela vai me coordenando hoje, no caso, que ela tá aqui, o Mário Bros, nosso amigo, que tá aqui no ponto comigo, me dando essas coordenadas pra poder liberar a Rayane pra vir até aqui. Mário, não deixa ela estourar, tá? É, ele tá falando que não, não vou deixar não, não vou deixar não. E como que foi essa experiência pra você, Rayane? Única, porque eu vim do impresso. E aí eu chego na TV com esse desafio de fazer o SBT e você, que é um desafio diário, né? Ele não para o desafio. E se reinventar ele todo dia, que precisa ser reinventado, também é um desafio. Por mais que eu fico ali no contraponto, né? Eu fico ali só no apoio, a gente sempre tenta dar e ajudar a equipe de Rio Preto, porque somos todos o SBT, então... Muito bem. Mas é um desafio que só nos dá alegria e parabéns, porque acho que você é a pedra fundamental disso. Sem você, isso não teria acontecido. E a sua vinda pra região e pro SBT interior só aumentou ainda mais a credibilidade que a casa tem nas 202 cidades de transmissão. Então, a gente que tem que agradecer você. Ah, mas eu não seria nada, né? Sem toda essa equipe que a gente tá te mostrando. Essa moça aqui, olha, desse lado de cá, tá comigo desde antes do programa começar, né? Eu bati o olho dela no dia que nós fomos fazer a contratação e eu falei, ela, 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 ela é essa moça que vai levar pra frente. E olha, ela adotou o SBT e você com as duas mãos, com a alma dela, com o coração dela, com todas as forças que ela tem e ela não deixou a peteca cair. É isso que eu posso dizer. Ela faz o gol todo dia, como ela gosta de dizer. Já vai todo mundo chorar. Pronto. E foi. E tá aqui comigo nesse um ano, né? Programas, como a gente diz, ótimos. Programas que às vezes a gente não fica tão satisfeita, porque a gente é muito crítico, a gente quer sempre se superar todos os dias. Mas o que importa é que nesses 263 programas eu estive aqui falando bom dia e falando boa tarde pra você. Ou seja, a Joyce foi, eu digo que a equipe não funciona sem todas as peças, mas a Joyce com certeza é uma das peças principais. E ela tá aqui do meu lado e ela foi o grande esteio pra que tudo isso conseguisse. Na hora dos grandes desesperos, foi pra ela sempre que eu recorri. E ela sempre teve uma solução. Ela sempre olhou e falou, ó, não, 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 calma, é assim. Ó, não, eu tenho essa solução, eu tenho essa saída. E isso eu acho que é fundamental nos dias de hoje. Quando a gente consegue realmente provar pra si mesmo que o negócio tá andando. Então, eu quero te agradecer na frente de todo mundo e na frente de todo mundo que tá em casa, que todos os SBTs e vocês que você assistiu até hoje, teve todas essas pessoas que vou te apresentar hoje por trás de tudo, mas teve a minha grande irmã, Joyce Cremonese, que tá aqui, que foi a grande responsável pelos programas estarem no ar também. Foi a minha grande irmã que esteve ali à frente, cuidando dos detalhes pequenininhos que às vezes muita gente não vê. Então, eu quero te agradecer tudo isso de coração, por toda a luta, que não foi fácil, o começo do programa principalmente, né? Até a gente se encaixar, como ia tudo ser certinho. Te agradecer e saber como é que foi pra você essa grande experiência desse um ano bom e difícil, mas que estamos aqui hoje, dia de comemoração. Ai, nossa, sei nem o que dizer de hoje tudo isso, meu Deus. Ah, só fala que foi legal. Ah, eu só tenho que dizer que é um presente de Deus estar aqui, né, com vocês, né, que eu acho que quando a minha decisão foi até vir pra, tava em outro trabalho e surgiu o convite, eu falei, Deus, eu quero ir pra um lugar onde tenham pessoas especiais. E eu tirei a sorte grande, né, só tenho que agradecer, porque você é uma pessoa especial, a Rayane, a Thais, que veio depois, mas foi uma pessoa também que só agregou, e todas as pessoas que passaram pelo SBT e você, que deixaram a sua marca, a gente também tem que agradecer, mas dizer e só reforçar o que a Rayane já disse, a gente só deixa tudo pronto, mas quem brilha e faz acontecer é você. Não tem jeito, né, Mira? Eu tô na ponta da lança. A gente só, a gente realmente fica ali nos bastidores e só prepara, né, mas quem faz tudo brilhar é você, né, você é uma pessoa iluminada, como todo mundo sempre fala. Gente, é real, a Mira é isso aqui que vocês estão vendo, ela é uma pessoa divertida, cuidado, não deixem o Facebook aberto, porque se ela passar, ela vai fazer alguma gracinha, ou então ligar pra Rayane fingindo que é alguém do telemarketing. Ou do banco, ela faz isso e eu sempre caio. Então é isso, né, a Mira é essa pessoa gostosa, que a gente gosta de conversar, de estar perto, de chorar junto, né, a gente chora bastante por qualquer coisa, mas é muito gostoso e eu só tenho a agradecer, é uma oportunidade, é um prazer, é uma alegria, né, e que com certeza os próximos anos, Deus venha abençoar cada vez mais, né, e que a gente venha aí a levar pro pessoal que tá em casa, coisas boas, eu acho que é isso que falta, sabe? Às vezes na hora do almoço, tá todo mundo no jornal, tanta coisa ruim, o SBT e você veio pra deixar o seu almoço mais leve. Muito bem, obrigada, Joyce, mais uma vez. A gente tá com o tempo estouradaço, o Mário tá brigando, Thaís acabou de chegar, Thaís tá há quantos meses com a gente? Desde agosto. Desde agosto. Então, olha, o que eu tenho a dizer pra você é que, eu já disse esses dias, você é uma querida, a gente te acolheu já, parece que a gente já trabalha há muito tempo, seja muito bem-vinda à nossa equipe, você já faz parte de todos nós aqui, a gente já também não sabe já mais viver sem você na nossa equipe. Você que é muito iluminada. Você surpreendeu a gente positivamente, muito, 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 a gente te quer muito bem, e você pegou aí o finzinho do primeiro ano, mas que todos os outros você esteja com a gente, viu? E espero que você esteja curtindo. Muito, foi um desafio pra mim, um desafio diário, e como a gente falou uma vez, eu fico muito tranquila em produzir o programa, porque eu sei que você vai tirar de letra ele. Então, é muito gostoso trabalhar assim, é uma família mesmo. É muito bom, eu que agradeço. Obrigada, Thaís, seja muito bem-vinda mesmo. Obrigada. Mário, pode pôr o comercial no ar. É assim, tá, gente, que a gente vai fazer hoje. Gente, preste muita atenção, porque esse recado é pra você que quer um futuro de sucesso. Você precisa conhecer a Uniplan, porque só com ela você encontra educação de qualidade, professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa e o preço perfeito pra você. Olha, mensalidades que cabem no seu bolso, apenas R$ 169. É isso que você ouviu, é o melhor custo-benefício do mercado. E além disso, a Uniplan faz parte de um grande grupo educacional, presente em várias cidades do Brasil. E vai preparar pra você um futuro de sucesso. E tem mais, gente. Na Uniplan, com mensalidades de apenas R$ 169, você conclui o seu curso superior sem dívidas. Tá esperando o quê? Faça agora mesmo a sua inscrição pelo site aquivocêpode.com.br ou ligue agora mesmo no 0800 725 0045. Aí garanta já o seu lugar, que é privilegiado no mercado de trabalho. Venha para a Uniplan, porque aqui você pode. A mensalidade é pequenininha, então aproveite. Agora, olha só quem está no meu sofá. Esse povo aqui você nunca viu, mas sem eles você nunca viria o SBT. E você, olha só quantos meninos bonitos. Nossa. Eles me fazem dar risada o dia todo, gente. David Nunes, coordenador de produção. Bruno Soarte, cinegrafista. Renato Lima, cinegrafista. E também o nosso querido... Como você chama mesmo assim? Eu sempre faço essa brincadeira com ele. Daniel Fernando, editor de imagens. Esses meninos aqui, eles me fazem dar risada o dia inteiro, mas eles são profissionais competentes demais, que não deixam a bola cair de jeito nenhum para colocar o SBT e você no ar todos os dias. E agora eu falei que hoje é o dia da vingança e eu ia fazer a seguinte pergunta para ele. E aí? Ele falou que é assim, que eu tenho que... Só fazer isso, ó. E aí? E o resto ele ia falar, mas hoje ele não vai falar nada. Você esqueceu já. E aí? Você nasceu. E aí? E aí? O que aconteceu depois disso? Conta para mim. Te encontrei e estou aqui no SBT em Você hoje. Ele falou que eu tenho que fazer isso, gente. Só falar é só isso e a pessoa fala tudo o resto, desde quando ele nasceu. Mas eu não vou fazer isso não, porque eu tenho cinco minutos só hoje e o papo aqui hoje é sério. Sabe por quê? Porque esses quatro aqui, olha, eles conquistaram o meu coração. Eu tenho eles como muito mais do que amigos, e sim como filhos adotados, esses três aqui, porque o Renato já passou da idade, né? Renato, não tem, não dá mais para ser idade de filho, já, não dá, né, Renato? Não dá. Renato, é sobrinho, 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 pode ser? Sobrinho, né, Mirna? Amigo. Filho, não dá, né? Irmão. Irmão. Irmão, legal. Irmão, tá bom, tá bom. Tá desde o primeiro dia também do SBT, você estava lembrando comigo desde o dia do ensaio, né, Renato? Desde o piloto que nós gravamos, né? Puxa vida, né? Já faz um ano. Um ano. E aquele dia eu estava assim, ó. Não notamos, viu, Mirna? É, mas eu estava, viu? Foi tão importante para todos nós que estava muito bacana. E você saiu daqui falando o que mesmo, Renato, para os seus amigos? Eu saí falando que o programa ia dar certo, né? Que nós rompemos paradigmas para o horário, e um programa diário com uma hora realmente é muito difícil. Você e todo mundo está muito de parabéns a todos. Estamos de parabéns, né? Graças a Deus. E vocês também, por surpreenderem a todos nós, né? O David também veio desde o comecinho, né? O David está aqui com a gente como coordenador. E como é que foi trabalhar esse um ano todo nesse programa que não existia em São José do Rio Preto, né? E agora está aí há um ano no ar, não foi fácil, né? É, a gente veio, nós viemos o Daniel, o Bruno, de Aracatuba, né? Com essa missão, o Barreto falou, os malucos vão para lá e vamos produzir o programa. E desde então a gente está nessa missão, está muito legal. Cada dia um desafio, o SBT investindo em equipamento, investindo em procurar uma produção de mais qualidade, cada vez mais. E isso está sendo muito legal. O Barreto aí colaborando e a gente, a preocupação nossa que está na parte de trás é essa parte técnica. E cada vez mais o SBT está procurando essa qualidade e tem dado tudo certo. Então a gente agora mora junto, né? O Daniel mora, o Bruno moramos juntos. Eles vieram de Aracatuba para morar aqui, foi uma mudança de vida, gente. Ô Dani, e aí, como é que é? Vim de Aracatuba para cá para fazer todo esse processo de criação, as artes, a edição, poder realmente colocar sua criatividade no programa? É, não, foi uma mudança muito grande na minha vida, assim, no meu trabalho. Foi um marco do meu trabalho quando eu vim para uma cidade maior, assim, porque foi a primeira vez que eu saí de Aracatuba para vir numa cidade maior que é Rio Preto. E eu estou adorando, tanto a cidade quanto trabalhar numa equipe maravilhosa dessa, num programa maravilhoso desse. E eu só espero que, tipo, eu continuar contribuindo para cada vez melhorar mais e crescer, cada vez mais. Que hoje faz um ano, mas espero que faça 10, 50 e eu ter aqui ainda, coordenando uma equipe, talvez. E aí, Bruno, você também? Está curtindo, está gostando? Como é que é o seu crescimento profissional aqui? Você quer só sair daqui e ir embora, né? Ficar atrás da câmera, né? Estou, está sem graça. Está mais legal lá atrás da câmera do que aqui na frente? Eu estou rachando o bico que a Rayane não consegue fazer o tempo ali. Mostra aí, Marquinhos. Mostra lá, pode mostrar. Hoje pode mostrar. Hoje pode mostrar tudo. Olha lá, que vergonha. Passei para a minha amiga Rayane ali, ela prendeu em 5 minutinhos. O Júlio está fugindo. Não pode, não pode. Era isso, o problema. Só sentar aí no sofá, você queria, né? Ele sempre quis sentar no sofá, hoje ele conseguiu. Arrumar o cabelo ao vivo. Arrumar. Ferrar com câmera aqui no lugar. Isso, muito bem. Mas foi uma mudança de vida. A gente saiu de lá, de Aracatuba, deixei a família e tudo. Meus pais, né? Tipo, apoiaram, vai. Eu vim, o quê? Em um dia o David me ligou e falou, ó, vou precisar. O Barreto já falou, vem. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, estou indo para Rio Preto lá quando? Falei, hoje. Ah, muito bem. Cheguei aqui em duas horas e meia e já começamos o trabalho. Então, aí, nesse um ano. Tem umas imagens da gente trabalhando aqui. Vamos ver. Eu que fiz. Você que fez? Ixi, Maria. Aí, essa é a nossa sede aqui em São José do Rio Preto. Para quem não conhece, tem uma pracinha muito charmosa na frente ali. É, muito linda. Criação do nosso Júlio. A nossa Bia, linda. Recepcionando todo mundo ali. A Thaís, criando nossa pauta. Oi, Tata. A Tati trabalhando na nossa cozinha, fazendo. A gente fez muita comida boa, né, gente, nesse ano. Slidezão. Teremos novas cozinhas. Aí, nosso suíter. Tem uma pessoa muito especial que fica fazendo corte, que é o Luizinho, que eu amo de paixão. Ele fugiu. Ele inventou que... Ele fugiu porque a gente não pôde subir lá. Ele falou que ia dar microfonia na sala dele. É, ele mentiu para a gente. É mentira. Mas, Luizinho, um beijo para você. Meninos, eu tenho que chamar o intervalo. É, o Mário, né? É o Mário. Então, eu vou voltar ali para o lugar. Obrigada. Amo vocês, filhotes do meu coração. Mário, pode pôr o intervalo. Fala sério, gente. Olha, fechar o ano com o 13º dobrado e a casa própria já garantida não seria o melhor dos sonhos para você? Então, corra para a MRV e compre já o seu AP com lazer completo nas melhores localizações de São José do Rio Preto, que na maior construtora do Brasil você consegue sim. E olha, o 13º é em dobro, viu? Isso mesmo. O valor do seu 13º salário vira o valor do seu desconto. Se você recebeu, por exemplo, R$ 1.500,00 de 13º, você vai receber R$ 1.500,00 de desconto no seu apartamento MRV. Ou seja, é em dobro. Então, tem mais, viu? No 13º em dobro, além disso, a sua entrada é super facilitada. As mensais são menores que o seu aluguel e você ainda tem super descontos com os subsídios do programa do governo. Então, dê esse presentão de Natal para você e para a sua família. Você pode sim. Você pode ligar agora no 4004-9000, porque junto com a MRV você consegue sim comprar o seu apartamento com muito lazer. E olha, gente, eu estou muito contente com o programa de hoje. Estou muito feliz mesmo. E eu já estou com os meus convidados aqui. Você conheceu um pouquinho hoje de quem participa do nosso programa, de quem faz o nosso programa acontecer todos os dias. Conhecer a nossa equipe, conhecer os nossos bastidores. E olha, eu quero falar para você hoje que eu estou muito contente e realmente tem esse bolo maravilhoso que eu quero dedicar para você aí de casa. Olha só, a Sirlene Surmani, doces e bolos artesanais aqui de São José do Rio Preto, que fez para a gente. Olha que coisa mais linda, gente. O telefone dela está aí. Se você aí quer fazer um bolo para o Natal, para o Réveillon, pode contratar, porque realmente é uma verdadeira obra de arte. E eu quero chamar todo mundo aqui do programa. Daqui a pouco está chegando todo mundo, porque realmente está ao vivo. Eu não sei por que eles escaparam, saíram, mas daqui a pouco eles já estão voltando aqui para comemorar com a gente. Mas enquanto isso eu escrevi um texto bem bonito e eu quero ler para você. Porque olha, há um ano atrás, gente, eu entrava nesse estúdio aqui e eu te conto que a dor de barriga era grande, viu? Era, era mesmo. Eu estava assim, o meu nervosismo era visível mesmo com tantos anos de televisão. O SBT e você estava nascendo, né? E ele não era só um programa de televisão. Ele era um produto estratégico do SBT e mais, ele era um projeto de vida, de vidas também. Ele mudou a minha vida, ele mudou a vida da minha família, do meu filho e das pessoas que você conheceu aqui hoje, né? É um trabalho novo que balançou o dia a dia de muita gente do SBT, trazendo muita experiência diferente. Como você viu, ele é um desafio diário, ele tem detalhes silenciosos, que eles são vistos e pensados somente por cada um que desmembra dentro da sua área. Ele é recheado de superações. E há um ano, quando eu te falei o primeiro bom dia, porque antes ele era 11 horas, né? Então era bom dia, a gente era desconhecido. E mesmo a TV não sendo um ambiente estranho para mim, o SBT e você era especial, ele era diferente. Gente, a minha responsabilidade, gente, era muito grande. Ela era imensa, porque existia você, existe o seu filho, existe a sua família, existe a sua opinião, existe a sua crença. E eu respeito muito isso. Mas hoje, a gente não é mais desconhecido, né? Eu entro aqui no estúdio todos os dias com a certeza de que eu vou encontrar você. E você é meu amigo agora. Eu sei da sua presença do outro lado, abrindo as portas da sua casa para mim e dividindo comigo a hora do seu almoço. Então, muito obrigada, tá? Um ano consecutivo no ar, 263 programas, é muita coisa, gente. Isso é sinônimo de credibilidade. É sinônimo de muito trabalho, de trabalho bem feito. É sinônimo de coesão de equipe, de uma área comercial engajada, engajada, de uma diretoria forte, de um marketing criativo, de uma assessoria antenada, de uma produção ativa, de cinegrafistas pontuais, de editores impecáveis, de técnicos competentes, de gente que trabalha unida. O tempo e a durabilidade das coisas empoderam a gente. Então, eu te agradeço, tá? Esse ano não existiria sem você aí de casa. Então, eu quero pedir desculpas se eu gaguejei nesse um ano, se eu disse alguma coisa errada, se você não gostou de alguma coisa que eu falei, se eu não fui bem interpretada. Eu sou humana acima de qualquer outra posição. A minha emoção sempre vai vir na minha frente. Esse é o meu maior defeito e a minha maior qualidade. Obrigada também SBT Interior, Arassatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, que sempre fizeram de tudo para que o meu trabalho rendesse ao máximo na frente das câmeras. Obrigada às lojas parceiras que me vestem todos os dias, que cuidam do meu visual, de todos os detalhes. Obrigada por acreditarem em nós. Obrigada aos nossos parceiros, aos nossos anunciantes, aos nossos convidados, aos meus amigos, à minha família, ao meu maior cúmplice, Luiz Barreto, e o meu assessor de vida, Miguel Felizola. Vida longa ao SBT e você. Obrigada, gente. Um beijo. Fica com Deus. Vem, 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 vem. Beijos. Fica com Deus. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Fica com Deus.